Jogo Rushing Attack Já vai com o adaptador Aqui tem um risco Na placa O único defeito Placa novinha Inclusive o conector aqui novinha O conector original Aqui também Deixa eu tirar ele aqui pra mostrar Aqui ó O conector novinha Placa com muito pouco uso Potencialmetro original Etiquetas de identificação originais E aí E aí E aí E aí Obrigado.